Bom dia meninas, bom dia. Vou mostrar a vocês hoje o meu mini cardápio. Olha, vamos ver o que tem nessas panelitas. Primeiro vou destampar essa daqui. Essa aqui, o que tem aqui dentro dessa panelinha? Um sopadinho de frango com creme de leite, tá vendo? Desculpa aí o barulho. Um sopadinho de frango com creme de leite. É um cheirinho bem gostoso. Botei o temperinho básico do dia a dia. Aqui, o meu pequeno pedacinho de verdura. Deixa eu ver quiabo com abóbora. Tá vendo? Quiabo com abóbora refogada. E o óleo de coco com alho. É uma delícia. Vou apagar, aqui já tá no ponto de saborear. Aqui é o macarrão. Tá bem cremosinho. Bem soltinho. Tem mais que tem nas panelinhas. E o saboroso de feijão verde. Tá bem gostoso ele. Refoguei com alho. Abóbora. Inclementei ele no temperinho básico mesmo. Eu vou apagar porque já tá bom. Vou comer. Aqui é o arroz. Fiz branco acompanhado de uma saladinha, ó. Alface americana com rúcula. Tomate e rodela de cebola. E coentinho por cima, um fiapinho de azeite. E pingos de limão. Então, vem saborear comigo. Meu pequeno almoço só. Eu, meu filho e minha mãe. Pouca gente hoje. Então, espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.